1 sem acontecimentos. Então tem um bloco de 4 kg que ele vai ser colocado em uma mola. Então aqui a posição da x igual a 0. Ela não está estendida ainda. Vou colocar esse bloco aqui. Então na posição de equilíbrio, ela deixa de estar nessa condição e que estende um certo valor. Certo? Então aqui eu coloquei a massa de 4 kg. Então nessa condição aqui, o que eu vou conseguir determinar? Como ela desceu, tem uma força peso e uma força elástica. Força elástica, força peso. Então aqui, igualando pela dinâmica, vai ficar peso é igual força elástica. É equilíbrio de estágio. Massa vezes a gravidade é igual K vezes o logamento. Só que eu não sei quanto ela desceu, mas eu posso determinar. Bom, a massa é 4 kg, a aceleração da gravidade é 10, o valor do K é 600 Nm. Eu vou descobrir quanto a bola desceu. Então x vai ser igual a 40 dividido por 600. Cortou, cortou. 4 sobre 60 vai dar 2 sobre 30, 1 sobre 15, é isso? 1 sobre 15. Quanto dá 1 sobre 15, Céus? 0,067 metros. 0,067 metros. Métro, decímetro, centímetro e milímetro. Então quer dizer que ele desceu 67 milímetros. Então se perguntar se a deflexão estática ia responder esse valor. Mas não perguntou nada disso, quer saber o frequência natural. Isso daí seria quanto ela desceu ou quando você jogou o peso? Quando eu coloquei o peso. Não tem nada de movimento ainda aí. Frequência natural. Frequência natural. Preço de sistema sem amortecimento. Raiz quadrada de K sobre M. Então a frequência natural vai ser K 600 dividido por 4. Então vai dar 1 NKM raiz de 150. 12 ponto alguma coisa, né? 12. 24. 25 radianos por segundo. Se isso já limitasse a frequência em hertz, e aplicar isso aqui, bombe KM é igual a 2π vezes F. Aí eu vou encontrar a frequência em hertz. Então F é igual a 12,25 dividido por 2 vezes π. Os dois são frequência natural. 1 frequência em hertz, 2 radianos por segundo. 12,25 dividido por 2π. 1,949. 1,949 hertz. Se perguntasse o período. Período é o inverso da frequência em hertz. Então 1 sobre 1,949. Isso aí vai dar um período em segundos de quanto? 0,513 segundos. Então aí são características do movimento anônimo simples. Tá? Aí vem a segunda parte. O bloco é empurrado 0,06 metros para cima. Então depois que ele entrou em equilíbrio, você vai jogar ele para cima, 0,06 metros. Então o que a gente vai considerar é o seguinte, ó. Nessa posição, que é a posição de equilíbrio dele, aqui o meu x vai ser 0, ou o meu y vai ser 0, tanto faz. Se for para baixo, eu vou admitir que ele é positivo. Se for para cima, eu vou admitir que ele é negativo. Então aí eu consigo montar o quê? Eu consigo montar aquela posição de controle. Qual? para tempo igual a 0, o x que é a posição vai ser 0,06 Espera aí, não entendi. O que você não entendeu? Depois... Não é de se copiar, Maré. Preste atenção, Maré. Eu perdi todo o tempo. É por isso que você perdeu. Você está prestando isso no seu caderno. Vai se perder mesmo. Só tem coisa perdida. Vai cascar o que está aí. Para baixo, ele é positivo. Para cima, ele é negativo. Como ele está falando o quê? Empurrado, 0,06 para cima, eu estou considerando que isso daqui é negativo. Ah, porque você colocou para baixo. Positivo, para cima, negativo, tá? No tempo igual a 0, como ele foi empurrado para cima, a posição dele aqui é menos 0,06. Eu empurrei ele para cima. E ele vai ser solto a partir do repouso. solto a partir do repouso, a velocidade dele vai ser quanto? 0. São essas condições que eu preciso. Tempo igual a 0, que é quando vai começar o movimento. Se eu vou empurrar para cima, negativo. Se ele vai vir para baixo, positivo. E se ele vai sair do repouso, a velocidade é 0. Certo? Ah, meu Deus do céu. Vou jogar para cá. Dá para marcar você aí na live, senhor? Na live aqui? Dá. Como é que faz? É só você depois marcar. Quando terminar... Ah, vou terminar, né? É. Bom jeito. Vamos continuar aí. Então, a equação horária é a partir disso aqui, x é igual a cosseno de ômega nt mais b seno de ômega nt. Isso. Posição. Então, x vai ser a nossa posição. eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que derivar esse cara para encontrar a velocidade. Então, derivada disso aqui vai ficar o quê? Derivada de cosseno de ômega nt ômega n sai vezes a derivada do cosseno fica o quê? Seno, né? Ou menos seno. Menos seno? Menos seno. Então, menos seno de ômega nt. mais derivada disso aqui ômega n sai derivada do seno cosseno de ômega nt. Então, agora é para pegar aquelas condições de contorno lá. Então, a primeira condição de contorno é essa aqui. Quando o tempo for zero a posição é menos 0,06. Quando o tempo for zero a velocidade é zero. Então, aqui eu tenho a posição que é o x e aqui eu tenho a velocidade que é o x ponto. Então, pegando essa posição é menos zero vírgula zero cês é igual a cosseno pega o ômega n. O ômega n é 12,25. 12,25 que multiplica o tempo e nisso o movimento é zero. Mais b seno de 12,25 que multiplica o instante que é zero. O cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero. Então, quer dizer que essa parcela desaparece. Sobrou o que? Que A é menos 0,06. Vamos para velocidade. Na equação de velocidade ele parte do repouso. Então, vai ficar zero é igual menos 12,25 vezes o A que eu acabei de encontrar menos 0,06 vezes seno de 12,25 vezes o instante de tempo que é zero. Certo? Mais vou na mesma sequência aqui. Ômega n 12,25 B que eu não sei cosseno de quem? De 12,25 vezes zero. Certo? Seno de zero zero. Cosseno de zero um. Sobrou o que? Tudo isso aqui zerou. Sobrou a parte de baixo. Isso aqui é um. Um vezes isso vai dar 12,25. Então, isso aqui quer dizer o que? Que zero é igual 12,25 B. Como aqui eu tenho zero dividido por 12,25? B vale zero. Se o B vale zero, a gente consegue encontrar a equação horária, né? A equação horária vai ser quem? X é igual o A menos 0,06 cosseno de 12,25 T. O B aqui não deu zero? Então, ele vai zerar todo esse pedaço. Essa vai ser a nossa equação horária do movimento. desde o ativinho do movimento é positivo para baixo e negativo para cima. Então, esse aqui é o item B. Vai? Vai. Alguém vai perguntar alguma coisa aí? Vamos ver. Entenderam? Carão falou que entendeu? Agora que o Celso entrou na sala. O Celso está aqui enchendo meu saco. Não, não é bom dia, não. O Celso está enchendo meu saco. Você não está entendendo. Quem mais está vendo aí? Então, eu vou deixar aí para vocês poderem assistir. Daqui a pouco eu volto que eu vou apagar a lousa. Já volto. para vocês. para vocês. Obrigado.